Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e vamos estar com continuidade aqui na nossa programação, fechando a semana com uma live bastante especial, um pouco para a gente combater o Rio de Janeiro, questões estaduais, e o convidado meu desse dia aqui, dessa hora, é a Marina Alva Oliveira, uma velha conhecida inclusive do canal, e o meu convidado mais especial é o meu grande camarada aqui, Gabriel Oliveira Costa, que vai me ajudar a conduzir a entrevista, então, gente, para aqueles que ainda não conhecem, primeiramente, Gabriel, faça aí as suas considerações iniciais, se apresentando aí para o público. Gabriel, você precisa falar do microfone. Então, é quem é chamado, é Gabriel, né? Eu sou do Lúcia, né? De Chapada 2, e dessa forma para vocês, em que eu espero em que sejam felizes. Maravilha, então, passar aí a bola aí para a Marina Alva, né? Se apresentar. Olá a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao Guilherme por estar aqui hoje. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos encaracolados acima do ombro, estou com vestido preto e um colar africano e sentado numa cadeira preta e vermelha. Eu sou Marina Alva Oliveira, mãe do Gabriel Oliveira Costa, né? Mãe também do Andri e da Andressa. Sou professora da UFRJ, pesquiso na área sobre direitos das pessoas com deficiência e, além disso, sou uma militante política também na base do do Andri e do Andri e do Sindicato Nacional. Então, maravilha. Então, vou passar aí a bola para o Gabriel para fazer a primeira pergunta. Para a pergunta para a minha mãe, é isso? Então, ok. O Mariana Alva Oliveira, quanto tempo a sua carreira começou no Andres? Ah, sim. O Andres é o Sindicato Nacional dos professores e professoras das universidades e dos institutos federais. Eu estou há 30 anos como professora de universidade federal, comecei na Universidade Federal do Amapá e hoje estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, desde que eu iniciei como professora de universidade, eu estou militando no Andres Sindicato Nacional. O Andres é um sindicato muito importante, né? Que defende o direito à educação pública, defende o direito dos professores e das professoras. Então, desse período aí, Gabriel, é quase 30 anos de militância aí no Andres em defesa da educação pública, da educação gratuita, da educação inclusiva, né, Gabriel? Para pessoas com deficiência. Então, é esse período todo aí. Já fui presidenta do Andres, já fui vice-presidenta e hoje eu sou a base do Andres, né? Ou seja, mesmo em diretoria ou fora de diretoria, a gente continua lá lutando pelos direitos das pessoas a terem uma educação pública e chegarem na universidade. Então, quem? O segundo, desculpa, fala. Fala. Fala, Guilherme. Não, Gabriel, pode ir, pode falar. Ah, sim. Gabriel, pode ir perguntando. A da minha? Isso, né? A da minha pergunta... O meu trabalho é simples. Eu sou professor de pessoal, né? Porque a minha carreira é de 7 anos, né? Porque é... O trabalho é bem para... Com os negros estaduais e mais ricos aqui do Rio, né? Porque é que eu falo todo mundo que esse eu... É que eu trabalho sobre políticos estaduais e sobre... Sobre que é a pessoa com deficiência, né? Com uma... A basicamente... Aí eu... Aí eu articulo as pernas do futebol, porque o futebol, né? Porque o futebol é que eu faço há muitos anos, né? Porque... Então, é que... Esse professor disse que eu fazendo experiência experimentada para eleitos, governo, deputado, em cada diferença, para todos... É que eu... É que eu estou levando a vida para todo mundo, né? Porque eu falo todo mundo... Aí eu... É que eu... É que eu... Aí sobre a pergunta... É que eu faço do... O meu... O meu canto... Porque o... Eu canto do meu show... No... 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 No Aí eu canto, todos os brasileiros, aí eu luto, essa é a pergunta também, em que luto também, é que eu luto com deficiências, os negros e os ricos e pobres, porque, e sem comida na favela, porque o Bolsonaro fez muitas coisas erradas, é uma das coisas importantes dessa vida que ele fez, então, agora, eu estou por aqui no Rio, né, para falar todo mundo, aqui no Rio, Niterói, todos aqui, locais diferentes, iguais, perto, então, é que eu faço, é que eu faço estudante de Montessori, porque, é que eu faço deveres, eu faço lições, as provas, eu já teve algumas, eu não sei o que é diferente, aí eu, eu fico, é, lembrar o que que é, a imaginar, aí eu, porque, o, eu soube de, o fundo do meu trabalho, é o soube de, politicamente, de 2023 para 2022. É isso. Bem, Marinalva. Acho importante tudo isso que o Gabriel falou, né, Guilherme, o Gabriel falou que ele, como lutador, ele tem uma luta classista, né, uma luta em defesa dos negros e das negras, né, contra o racismo, uma luta pelos direitos das pessoas com deficiência, uma luta pelas pessoas que vivem nas favelas, comunidades, que estão hoje sem condições até mesmo de ter um prato de comida na mesa, né, às vezes alguns sequer fazem nenhuma refeição, e que isso tudo é um resultado aí do aprofundamento de um governo genocida, né, que foi o Bolsonaro, que aprofundou tudo isso, e que agora, né, Gabriel, em 2023, nós temos aí como central, tá fazendo a luta para que o governo atual tenha a obrigação de recompor todas essas políticas aí, porque o povo já não suporta mais tanto racismo, né, tanta violência, as pessoas com deficiência também, que são sempre tão excluídas, e que aprofundou tudo isso com o Bolsonaro, né, Gabriel, e que agora é a hora do governo Lula ter o compromisso real, e nós temos que cobrar deste governo, é a recomposição aí de todas essas políticas que foram, que já vinham acontecendo há anos, mas que foram aprofundadas aí com o Bolsonaro como genocida, e o Gabriel, assim como eu, Guilherme, todos nós estamos nessa luta, né, Gabriel, sempre aí. Gabriel também trouxe algo muito importante, porque ele, né, Gabriel, você tem T21, síndrome de Down, mas ele disse, eu faço show, eu vou para a escola, Gabriel está na escola regular, está no nono ano, acabou de fazer prova agora, Guilherme, está saindo bem nas provas, né, Gabriel? Mostra aí para as pessoas que quando oferecem condições para as pessoas com deficiência, elas se desenvolvem, quando elas não se desenvolvem é porque faltam políticas públicas. Governo Bolsonaro mesmo, ele aprofundou muito esse capacitismo das pessoas com deficiência, política, e que agora o governo Lula tem a obrigação, mas para isso nós precisamos lutar, porque eu não acredito em governos, ainda mais com a ampla frente com a qual ele foi eleito, se não for com luta. E temos que fazer muita luta para que todas essas políticas aí de exclusão das pessoas com deficiência, negros e negras, do machismo, né, que foi muito presente, LGBT, LGBTfobia, é que agora elas recebam aí com a nossa luta, porque só com a luta que eu acredito que pode ocorrer algo, que possa aí ter um avanço, uma recomposição, mas não só uma recomposição orçamentária para que essas políticas possam estar em curso, mas também uma ampliação, porque isso é uma obrigação de qualquer governo, lógico que uns são piores do que os outros, mas com a certeza que a gente só vai fazer isso, como o Gabriel disse, com política e com muita luta mesmo, de uma forma classista e interseccional, não é caixinhas separadas. Pessoas com deficiência, junto com negros e negras, junto com mulheres, junto com professores, professoras, é isso que nós temos agora como a pauta central e que nós não podemos fugir em hipótese alguma, né, Gabriel? É isso aí, Gabriel, se quer perguntar mais alguma coisa ou quer passar a bola aí para mim? Alguma coisa, nem ideia. Pergunta para mim que você disse que tinha, você tem outra pergunta? Ah, acredito. O que você acha do Lula? Eu acabei de dizer, Biel, e é muito boa a sua pergunta, porque você, Gabriel, o Gabriel votou pela primeira vez, Guilherme, votou no primeiro e segundo turno, isso foi uma conquista das pessoas com deficiência que antes sequer tinham o direito de votar, né, pois o Gabriel votou. E o Gabriel, no primeiro turno, votou no Lula, eu não votei, eu votei só no segundo turno. Mas o Gabriel, com sua autonomia, foi lá e votou no Lula, fez campanha para o Lula, e no segundo turno, né, para tirar o genocida, eu votei no Lula também e fiz campanha. Mas eu votei no Lula não por acreditar no programa do Lula, porque o Lula tinha um programa amplo, fez uma frente ampla, amplíssima, com o Alckmin como vice, mas independente do Alckmin como vice, já tinha uma frente amplíssima aí, que, com certeza, não atendia a classe trabalhadora. Mas eu votei no segundo turno e fiz campanha, e o Gabriel também, pô, para tirar o genocida Bolsonaro, porque era desmedida a questão de ter um Bolsonaro reeleito aí, era muito perigoso. E daí, logicamente, Gabriel, o que o Lula tem mostrado não é nenhuma surpresa para mim, é, mais uma vez, atendendo ao andar de cima, Gabriel, atendendo ao capital. E nós estamos vendo aí que não vai revogar a reforma do ensino médio, que é uma reforma, o chamado NEM, que é uma reforma que só prejudica as pessoas desfavorecidas a chegarem à universidade, que muda todo o currículo do ensino médio, transformando, tirando disciplinas que constroem um pensamento crítico, retirando cargos horários e tudo mais, e isso tudo impossibilita que esses alunos e essas alunas que estão em escolas públicas, se eram já excludentes para eles entrarem numa universidade, agora, com o NEM, piora e muito. E só beneficia quem estuda em escola particular. Então, a universidade que estava, aos poucos, se abrindo para a inclusão, não da forma como a gente desejava, mas estava abrindo fruto de muita luta, mais uma vez vai se fechar para esses estudantes da periferia. E o que a gente reivindica é que essa reforma do ensino médio ela seja revogada. Ela veio já do governo Dilma, passou pelo governo Temer e chegou no governo Bolsonaro como implementação. E o que a gente esperava do Lula é que essa reforma do ensino médio fosse revogada e não vai ser revogada. O que eles fizeram agora foi suspender a implementação, mas isso não é revogação, só suspendeu a implementação, infelizmente, e suspendeu fruto de muita luta que a gente já fez esse ano. Vários setores aí pedindo a revogação, começou um movimento pelo revogaço, pelo deputado federal Glauber Braga, nós já estamos com quase 200 mil assinaturas pelo revogaço. O Andes, Sindicato Nacional, outras entidades têm feito também, pedindo a revogação, e o governo Lula disse que não vai revogar, só suspendeu a implementação. Então, isso, para nós, é uma crítica a esse governo, porque, mais uma vez, ele está atendendo as entidades privadas que têm todo interesse em manter essa reforma do ensino médio. O outro elemento, Gabriel, é que a emenda constitucional 95 do governo Temer, ela impõe um teto de gasto para as políticas sociais, e isso aprofundou muito a questão dos cortes de recursos, das políticas educacionais, das políticas sociais como um todo. E uma das nossas lutas, desde que essa emenda constitucional foi implementada no governo Temer, é pela revogação da emenda constitucional. E daí nós elegemos o Lula, com todas essas críticas aí que eu fiz, mas esperava-se o mínimo, que para ele atender o mínimo ali que ele colocou, precisava revogar essa emenda constitucional 95. E o que ele está fazendo agora, com o seu ministro, Fernando Haddad, mas é uma política de governo, é falando aí no chamado novo arcabouço fiscal, que, na verdade, só vai mudar de nome da emenda constitucional, vai amenizar alguma coisa aqui e ali, mas as diretrizes colocadas já na semana que está terminando agora pelo Fernando Haddad, o arcabouço fiscal vai ser apresentado na próxima semana com seus detalhes, mas o Fernando Haddad já deu as diretrizes. E essas diretrizes, dessa implementação, desse arcabouço fiscal, que eu tenho até chamado, Guilherme, de calabouço fiscal, nada vai ter condições de fazer uma recomposição orçamentária nas políticas sociais, que foram todas aprofundadas no governo Bolsonaro. Então, é muito triste um governo como esse, que foi eleito, que é bem diferente do Bolsonaro, mas com a frente ampla, mas mesmo assim, ele trouxe durante a sua campanha críticas a tudo que estava acontecendo em termos de cortes do orçamento, a população está passando fome, é manter algo na mesma direção, onde, mais uma vez, as políticas sociais que a população tanto clama não serão privilegiadas, mas quem será privilegiado mais uma vez serão os empresários, o pagamento da dívida. Então, Gabriel, para mim, o governo Lula, sim, tinha que ser eleito, porque tinha um genocida ali, ameaçando, e seria muito triste, mas esse governo, ele só vai realmente atender a classe trabalhadora, aos mais pobres, comida lá para o pessoal da periferia que precisa, como você disse, se a gente for para a rua e lutar para que isso aconteça. Não tem outra forma, não tem como ficar esperando deste governo, com essa frente ampla, qualquer outra medida que não seja com a gente na rua lutando para as pessoas terem comida, as pessoas terem escola, as pessoas não serem mais assassinadas nas favelas, principalmente negros e negras, e o genocídio aí que sempre aconteceu, que foi aprofundado, mas a gente precisa ir para a rua, Gabriel, e lutar para que esse governo atenda o mínimo, que é colocar recursos nas políticas sociais. E com esse arcabouço fiscal anunciado pelo Fernando Haddad, isso não vai acontecer. E, mais uma vez, a classe trabalhadora será aquela que sofrerá todas as consequências por falta de política para a saúde, por falta de políticas educacionais, por falta de políticas estruturais mesmo. Gabriel, acho que agora é a minha vez de fazer uma pergunta para a Marina Alva. Marina, você falou aí da questão do governo Lula, qual é a importância dos movimentos sociais? Acho que a gente precisa conversar bem, a esquerda como um todo, os movimentos sociais, os sindicatos, se manterem independentes do governo. Muito importante a sua pergunta, Guilherme. Nós estamos vivendo um momento de apassivamento da classe trabalhadora. Isso é muito ruim. Eu acabei de fazer uma caracterização bem rápida do que significa um governo como Lula, e é um governo que nós também sabemos de experiências passadas, que cria mecanismo de apassivar a classe trabalhadora quando formam mesas onde capital e trabalho sentam juntos. Nós sabemos que capital e trabalho sentado na mesma mesa, quem vai ser beneficiado é sempre o capital e nunca o trabalho. E isso é uma forma de apassivar. E esse apassivamento é muito ruim, porque alguns sindicatos estão se apassivando, acham que não é hora ainda, que tem que esperar. Esperar o quê? A classe trabalhadora já esperou anos e anos sofrer das consequências de políticas que só beneficiam o capital. Anos e anos. Então, quem deveria esperar é o capital, que já se beneficiou de tudo. Então, os sindicatos, nesse momento, os movimentos sociais, os movimentos populares, têm um papel importantíssimo e que têm obrigação de exercer. E a obrigação de exercer é defender os direitos da classe trabalhadora e não defender governo. Então, a independência, quando a gente fala de governos, é uma palavra muito forte agora e que ela tem que ser reafirmada a cada momento. Precisa ter independência de classe. Sindicato tem que defender a classe e não o governo. Sindicato não pode estar dizendo que tem que esperar. Esperar o quê? Eu digo sempre, se tem alguém que tem que esperar, é o capital, que já esperou anos e anos. E o que a gente está vendo na atual conjuntura é um apassivamento. E os sindicatos estão com responsabilidade sobre isso. E alguns utilizam porque a base não está mobilizada. Quem mobiliza a base são as direções. É o papel de um sindicato quando tem suas direções dar direção para a base. É essa a palavra. Direção é para dar direção política. E não esperar espontaneamente que a base se auto-organize. Nós temos um sindicato, por exemplo, como o Andes, que é o meu sindicato, eu tenho feito muitas críticas ao Andes nessas últimas gestões. O Andes está em um apassivamento, o Andes está em uma política e daí vai dizer mas foi a base que decidiu. Sim, o Andes tem os seus fóruns de base, tem os seus congressos, tem as suas assembleias, tem tudo isso. Mas essa base também precisa ter uma direção política de como se organizar, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma paralisação, reivindicar a recomposição orçamentária das universidades? Olha, nós estamos pedindo só a recomposição, porque o correto é pedir recomposição e ampliação do orçamento das universidades, dos institutos federais. Mas não adianta você colocar isso no papel e mandar isso em forma de calendário. Notas, não exorbe. Precisa ter uma direção no sentido de que tem que dizer para a base o que está em curso. A primeira coisa que você precisa fazer é esclarecer para a base. Porque, por exemplo, sobre o arcabouço fiscal agora, que o Fernando Haddad deu as diretrizes, mas ainda não trouxe os detalhes. Mas pelas diretrizes, nós já sabemos que não vai ter com a recomposição orçamentária. Não vai ter recomposição, não tem como com esse arcabouço fiscal ter recomposição orçamentária nas universidades. E aí, nós temos que esclarecer para a base. Olha, com esse arcabouço não vai ter recomposição. E nós vamos ter que esperar o quê? Nós temos que fazer a luta, nós temos que reivindicar, porque a recomposição orçamentária, ela está ligada diretamente a condições de trabalho dos docentes, as condições de trabalho dos técnicos administrativos. Isso tudo não é umbigo da categoria. Isso tudo é ter uma universidade que ela vai oferecer condições dos filhos e das filhas da classe trabalhadora chegarem até ela. Porque somos nós, docentes, são os técnicos que fazem essas políticas. Se a gente não tem condições, não vai ter política. Assim também na área de saúde. Então, isso é papel do sindicato. Nós presenciamos agora uma assinatura de um acordo com o governo federal sobre a recomposição, perdas salariais de 9%, que vai depender ainda do Congresso aprovar numa mesa que não houve negociação e os sindicatos falando em negociação. Não houve negociação. O senhor Sérgio Mendoza sentou numa mesa, apresentou os dados, propôs e todo mundo, logicamente, consultou suas bases. sim, consultou. O ANES consultou suas bases e aprovou a SINAP. Mas consultou as bases, mas esclareceu que esses 9%, eles já estavam previstos no orçamento, esclareceu que esses 9% só será verdadeiro se o Congresso aprovar, lá em junho ainda, que esses 9%, quando chegar a junho, não vai ter recomposição de perda nenhuma, porque as pedras já vão ser bem maiores, o que a gente precisava fazer? E que não houve negociação? Que negociação? Negociação é quando você ouve os dois lados, quando tem as propostas e você chega a um acordo. Nesse caso, não ocorreu. Então, a gente vê hoje tanto o Fórum dos Servidores Públicos Federais, que é o FONASF, que congrega várias entidades dos servidores federais, de uma forma muito apassivadora diante disso tudo. precisamos fazer a luta, precisamos esclarecer a base, que não é hora ainda, é hora sim, a hora é sempre, a luta não pode parar. Então, eu acho que os movimentos sociais, os sindicatos, têm um papel muito importante, Guilherme, e precisam exercer. Precisam exercer enquanto direção política, através das suas direções e dos fóruns de base que a gente sempre tem presente. feita, Marinalva. Gabriel, só a vez aí de perguntar. Tem mais pergunta, Biel? A pergunta, nem ideia. Você não tem mais pergunta para mim? Então, eu acho, eu acho até várias perguntas, mas não sei a equipe que engana, sei lá. Pode perguntar, Gabriel. Você disse que tinha quatro perguntas, qual é a outra que você tem? O que acha da Chapa 2? Na verdade. A Chapa 2, é. Estava falando antes, o Gabriel está envolvido em tudo que eu faço, ele acaba se envolvendo, não é, Guilherme? Porque a gente acaba conversando sobre, a gente vai ter eleições para o Andes agora, dia 10 e 11 de maio, e eu estou compondo a Chapa 2, a Chapa 2, Gabriel. Como é que é o que eu acho? A Chapa 2 é firme de luta, o Guilherme já está entrevistando a Chapa das eleições do Andes aqui, para não ser... Já entrevistou a Chapa 2, Gabriel? Já entrevistou, acho que, as outras chapas também, não é, Guilherme? Vai ser um momento muito importante agora, dia 10 e 11 de maio, vamos ter eleições para o Andes, é um sindicato muito importante, que sempre se termina na luta aí, classista, e nós temos aí três chapas, a 1, a 2 e a 3, e eu faço parte da Chapa 2. Andes de Luta e Classista, é uma chapa que traz uma concepção aí de que a luta é agora, que não tem que esperar, quem já deve esperar é o capital, é uma chapa que vai defender aí aquela universidade pública, gratuita e de qualidade, com sua autonomia, que nós estamos perdendo, Gabriel, e que a gente vai precisar fazer muita luta aí para fazer, Então, é uma chapa excelente, não é, Gabriel? É isso aí. Então, acho que é isso aí. Gabriel, se tem mais alguma pergunta para fazer, senão a gente já encerra a live. Eu já tenho cinco perguntas, eu acho. Você tem mais? Não, pode falar. Há alguma coisa? Não. Se for aggando, nem ideia. Entende? Posso encerrar a live, Gabriel? Então, maravilha, então. Então, estamos aqui encerrando essa live aqui do Mesa de Debates. Quero aqui, primeiramente, agradecer a presença aí do Gabriel, né? Eu até falo que o único problema do Gabriel é que ele deveria torcer para o tricolor paulista, daqui de São Paulo e não para o tricolor do Carioca. Mas, é... mas quero aqui agradecer aqui a presença dele e também a presença aí da Marinalva que topou fazer essa live, né? Gostei bastante, né? E passa a bola aí para o Gabriel fazer as considerações finais e depois passa a bola para a Marinalva. pode fazer as considerações finais e se despedir, Gabriel. Pode se despedir, Biel. eu estou muito feliz, ou seja, obrigado de ser... é que já assisti bastante, né? e sobre rândido estadual e sobre isso também o professor do chefe do Flávio Serafini também. Maravilha. Então, eu passo a bola aí para a Marinalva fazer as considerações. Bem, agradecer, né, Guilherme? Eu sou a mãe babona, né? Agradecer a você por estar sempre possibilitando aí, Guilherme, a participação do Gabriel, está sempre lutando aí contra o capacitismo, né, Guilherme? Que isso é muito importante. Nós temos aí que para combater o capacitismo temos que dar voz e vez às pessoas com deficiência e você é uma dessas pessoas que possibilita aí e de uma forma bem naturalizada, sabe? Então, isso deixa a gente muito feliz e mais feliz ainda por ter sido entrevistada por vocês dois, né? Muito feliz feliz e as perguntas que foram elaboradas pelo Gabriel, viu, gente? E ele é tanta autonomia que ele não deixa nem eu ver, eu fico lá, Gabriel, deixa eu dar uma olhada, aquela coisa de mãe, sabe? Mãe é... Sempre tem isso, né? Mas ele sequer deixa eu ver as perguntas. Então, eu quero agradecer muito, Guilherme, a você por estar concedendo esse espaço e pode ter certeza, Guilherme, cada vez que tem uma pessoa aí falando como o Gabriel, é sim uma forma de combater o capacitismo e as opressões e agradecer o meu filhão aí, Gabriel Oliveira Costa, que eu tenho muito orgulho de ser mãe dele e é um militante ferreio aí. E não é militante só em defesa dos direitos das pessoas de deficiência, não, tá? É um militante em defesa das pessoas desfavorecidas economicamente, em defesa contra o racismo, né, Gabriel? Contra o machismo. Então, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. É isso aí. Eu queria agradecer a parceria aí dos dois, né? Tanto aí do Gabriel e também da Marinalva. Então, acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo aí o meu grande camarada Gabriel, também a Marinalva, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Curta, compartilhe e comente esta live, outras lives, programas, né? E também matérias que nós produzimos. Também curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. E siga a gente no Instagram e também no TikTok podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje, um forte abraço aí a todo mundo e fui. Obrigado.